Bom dia! Temos o privilégio de mais uma vez estarmos juntos na Escola Bíblica Dominical da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. E durante esse trimestre, estamos estudando algo extremamente precioso, que é a doutrina de Deus. Durante a nossa caminhada, nós já estivemos vendo Deus como sendo único e eterno, o Deus Criador, o Deus Onipotente, Deus é Onipresente e Onisciente, Deus é Santo, Deus é Amor, e hoje vamos falar um pouquinho sobre Deus é Salvador. E quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, com a visão de salvação, entendemos que a salvação vem no sentido de que estamos caminhando para um perigo, para algo que haverá de nos destruir, e Deus, na sua misericórdia, no seu amor, ele nos resgata dali e nos leva a uma nova direção, um novo caminho, novas alternativas ou uma nova alternativa na nossa caminhada. Nada melhor do que começarmos pensando no Deus Salvador nesta manhã a partir do textuário, aquele que deve estar guardado em nossos corações. Eu tenho sempre brincado, tem alguns versículos bíblicos que você poderia escrever ali no espelho do seu banheiro, né, ou botar um lembretezinho, porque são versículos bíblicos que nós não podemos nos esquecer. Em Efésios capítulo 2, versículos de número 8 e 9, a palavra do Senhor diz o seguinte, Oremos ao Senhor, Pai querido, nesta manhã nós te damos graça pela tua bondade, te damos graça pela tua fidelidade e pelo teu cuidado. E agora, Deus de amor, fala aos nossos corações pela tua palavra, pois aqui estamos no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Deus é Salvador. E nós não podemos esquecer desse princípio, dessa visão de que se estamos caminhando para o céu, se estamos caminhando para a vida eterna, é por um ato solene e soberano do Senhor. E quando começamos então a pensar sobre a salvação do Senhor, a primeira coisa que eu gosto, ou que eu quero destacar com você nesse dia, é que sobre as provisões da salvação de Deus. E para pensar na salvação, temos que pensar no ser humano, eu e você, mas temos que pensar na raça humana. Nós somos criação de Deus, nós somos criatura, Deus é o Criador. E Deus nos criou perfeito, bom, responsáveis, com senso moral e com liberdade. E falar de liberdade é falar de escolhas. Infelizmente, hoje em dia, tem pessoas que querem abdicar a visão de escolha que o ser humano tem. E coloca para Deus, ou para o nosso inimigo, as escolhas da vida, como se nós não tivéssemos responsabilidade nenhuma, ou como se nós não tivéssemos escolha. No Éden, ainda, foi feita uma escolha. Uma escolha errada, que chamamos de pecado. Desobedecer ao Senhor é pecado. E a partir dessa escolha errada, havia consequências, porque Deus já havia avisado. Então, lembre-se de uma coisa, Deus sempre avisa, Deus sempre orienta, Deus sempre dá a direção. Nós fazemos as nossas escolhas. Então, Deus havia avisado que se desobedecesse, a morte se tornaria uma realidade na vida do indivíduo. E aí, quando a gente fala de morte, a gente fala de três aspectos dela. A primeira é a morte física. Enquanto o Senhor Jesus Cristo não voltar, todos nós morreremos. O coração vai parar de bater, seremos sepultados, cremados, depende das escolhas, né? E vamos encarar essa realidade também. Então, a morte física é uma realidade concreta, como resultado do pecado. Depois, nós temos a visão da morte, dentro da perspectiva da morte, no aspecto espiritual. Separação completa do homem para com Deus. No Éden, homem e mulher foram expulsos da presença do Senhor. Perderam a oportunidade de estarem nesse contato íntimo e constante com o Senhor. Diz-nos a Bíblia, lá no livro de Gênesis, que Deus o visitava toda tarde. Ou seja, havia uma intimidade plena entre as pessoas e Deus. Agora, nós chamamos de morte espiritual o distanciamento em que as pessoas vivem do Senhor. Existem pessoas que fisicamente estão vivos, mas são mortos espirituais porque estão longe de Deus. Deus nos dá vida, Deus nos concede vida, Deus traz vida à nossa vida. E, em terceiro lugar, quando a gente fala do aspecto de morte, é quando a morte física junta-se com a morte espiritual e vem a morte eterna. Eternidade longe da presença do Senhor. E, infelizmente, existem pessoas que não estão entendendo a gravidade de tudo isso. Existem aqueles que não acreditam em vida após a morte. Existem aqueles que estão procurando caminhos pelas boas obras, pelas boas ações, pelas boas atitudes. Como se nós tivéssemos capacidade de comprarmos ou pagarmos o preço pela nossa salvação. Então, nós precisamos entender que a salvação vem de uma provisão. Ou seja, é Deus quem providenciou isso. E essa providência do Senhor está lá no Éden, quando o próprio Senhor diz que do fruto da mulher haverá de vir aquele que pisará a cabeça da serpente. Na cruz, o Senhor Jesus Cristo venceu a morte. E não só a morte, venceu o pecado e liberou o acesso. O meu acesso, o seu acesso, a presença do Pai, a presença de Deus. Então, eu tenho que entender que a salvação vem da provisão do Senhor. Ou seja, a salvação é um presente de Deus para a minha vida e para a sua vida. Quando eu começo a entender isso, eu vejo primeiro, quando Deus diz, pecou, morte. Jesus Cristo, então, é o sacrifício perfeito. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha, quando eu leio esse texto, me enche de emoção ver a maneira como Deus avisa, a maneira como Deus fala e a completude da palavra do Senhor da Bíblia. Eu me reporto a Isaac. Eu me reporto a Abraão, quando Deus, quando Abraão vai levar o seu filho e vai oferecê-lo em sacrifício ao Senhor. E aí, Isaac pergunta para o pai, pai, eu estou vendo o cutelo, a faca, o facão, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o fogo, mas cadê o Cordeiro? E o Abraão, então, responde ao seu filho, o Senhor proverá. João, no seu batista, quando vê Jesus, ele vê a provisão do Senhor, ele vê a providência do Senhor e, por isso, ele declara, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olhar para Jesus é entendermos que o sacrifício de Cristo ali no Calvário é completo, total e perfeito. E cabe agora a eu e você aceitarmos ou não o sacrifício de Cristo no Calvário. Quando eu penso que as provisões da salvação de Deus vêm também num ato de justiça plena, de justiça total, da justiça do Senhor, cumprindo a sua palavra e mostrando a grandeza do amor que ele tem por cada um de nós. Olhar para o sacrifício de Cristo ali na cruz é entendermos a possibilidade de uma nova vida. E a nova vida em Cristo não começa no céu, não. A nova vida em Cristo não é só na glória, não. A nova vida em Cristo começa no momento que eu e você abrimos o coração para ele. A nova vida em Cristo começa quando o pecador entende quem ele é. Recebe o sacrifício de Cristo no Calvário, abrindo o seu coração. O Espírito Santo de Deus passa a habitar e morar nele. E aí, então, ali começamos uma nova vida. Ainda nesse mundo. Ainda vivenciando doenças, vivenciando problemas, muitas vezes pecando, mas nós começamos uma novidade de vida. Paulo, inclusive, lá na sua segunda carta aos Coríntios, ele diz que quem está em Cristo é nova criação. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, eu preciso abraçar essa nova vida que Deus me dá. Quando eu penso que as provisões da salvação de Deus também vai me trazer marcas e eu estarei marcado por alguém que ama a vida, por entender que estamos aqui por uma passagem, pouco tempo, 70, 80, 90, 100, para aqueles que são mais fortes, mas é uma passagem curta comparada à vida eterna ou à eternidade na presença do Pai. É tão interessante quando a gente começa a pensar em tudo isso e começamos a imaginar o quanto somos responsáveis em levarmos esse presente de salvação, essa provisão de salvação de Deus às pessoas que nos cercam, às pessoas que estão próximas de nós. Pensar na provisão da salvação de Deus também é pensarmos numa vida no Espírito. E quando eu falo no Espírito, é no Espírito Santo. É ser cheio do Espírito Santo. É ter uma vida autêntica demonstrando que somos diferentes. Melhor dizer, não somos melhores nem piores do que os outros. Nós somos diferentes porque o Senhor Jesus Cristo habita em nós e isso é o que faz a diferença. Diferença no nosso olhar do mundo, diferença no nosso olhar dos valores, dos princípios, dos propósitos, diferença em encararmos a vida. Então, querido irmão, deixe ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. Deixe que Ele direcione a sua vida. Deixe que Ele faça diferença na sua vida para que você esteja fazendo diferença na vida das pessoas que te cercam. Quando eu penso na provisão da salvação de Deus, eu também entendo que agora eu tenho uma nova filiação. É tão interessante? Você sabe de quem eu sou filho? Ou você chegar e declarar, você sabe com quem você está falando? Você conhece o meu Pai? Eu sou filho de Deus. A todos quantos receberam, foi lhe dado o direito, a autoridade, de serem feitos filhos de Deus. Eu e você, em Cristo, por adoção, somos filhos de Deus. E aí, a filiação de Deus nos traz, primeiro, grande responsabilidade. Afinal de contas, nem eu nem você queremos envergonhar o nosso Pai. Mas também a filiação de Deus junto com a responsabilidade nos traz o privilégio de podermos nos relacionar com o Pai na intimidade. O filho se relacionando com o Pai na sua intimidade. Então, pensem nisso. Eu sou filho de Deus. O outro aspecto é que Deus não faz distinção entre os filhos naturais, que eu diria que é Cristo, e aqueles que foram por adoção, por escolha. E é tão interessante quando eu penso em adoção, que normalmente o casal que às vezes quer adotar uma criança, ele escolhe a criança que quer adotar. Ele escolhe se quer adotar ou não. No caso de Deus, nós escolhemos se queremos adotá-los ou não como Pai. E passamos a ter o privilégio de sermos co-herdeiros com Cristo das heranças. Ou seja, sermos herdeiros e co-herdeiros de Cristo, entendendo que temos a eternidade presente do Pai. Então, nesse primeiro aspecto, Deus é quem tem proporcionado a provisão. Ou seja, a salvação não é apenas a palavra salvação. Ela vem cheia de acessórios. E esses acessórios nos trazem paz, alegria, satisfação na nossa caminhada cristã. Também quero enfatizar com você que a salvação de Deus nos enche de esperança. e a esperança do Senhor ela não nos desaponta. Nós não estamos esperando algo que seja impossível. Nós confiamos e sabemos onde estamos firmando a nossa esperança. E aí, pensar em esperança lá no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 25, diz, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém se vê, como esperar? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência nós aguardamos. Então, a salvação de Deus ela vai nos enchendo de esperança. Tente imaginar, meu irmão, nós estamos vivendo hoje um período triste de pandemia no mundo. O luto tem atacado todas as famílias. O luto tem sido uma experiência de tristeza no coração das famílias, no coração da igreja. Perdemos amigos, perdemos familiares devido a essa pandemia. Mas nós temos uma esperança. Aqueles que têm a Cristo como Senhor e Salvador não é a Deus. É até logo, porque logo, logo nos encontraremos na glória, na presença do Pai, para vivermos eternamente juntos num lugar que não tem tristeza, num lugar que a gente entende que é o melhor de Deus. E o melhor de Deus, eu sempre afirmo, não está por vir. O melhor de Deus é caminhar com Cristo no coração, com o coração cheio de esperança na salvação do Senhor. quando eu penso também na salvação, a salvação de Deus nos dá segurança. Eu lembro agora do hino do cantor cristão, que segurança sou de Jesus. Então, a salvação em Deus nos dá a segurança da nossa caminhada, porque nós sabemos onde estamos, para onde estamos indo e o que Deus há de fazer cuidando de nós. Então, quando eu penso na visão de segurança, olha que hino lindo, que coisa linda é o texto que Paulo escreve demonstrando a certeza do amor de Deus. E não só a certeza do amor de Deus, mas a segurança daqueles que confiam no Senhor. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem o condenará? É Cristo Jesus quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Né? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. porque estou bem certo que nem a morte nem a vida, nem anjo nem principados, nem coisas do presente nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu estou falando da segurança. Segurança que alcançamos em Cristo Jesus. E aí, a segurança nos mostra que Deus entregou o seu próprio Filho por nós. Na segurança, nós aprendemos que Deus nos dará com Ele todas as coisas. E eu, quando eu digo Deus nos dará com Ele todas as coisas, são todas as coisas que nos são necessárias. Sabe por quê? Porque muitas vezes essa ideia de prosperidade não é o que é necessário para a sua vida nem para a minha vida. E Deus há de nos dar todas as coisas que nos são necessárias para a glorificação do Seu nome. É Deus quem nos justifica. Não são as nossas ações, as nossas atitudes. Cristo intercede por nós. Ele é o nosso advogado, advogado fiel que está ali intercedendo por nós. Mas cuidado que Ele virá como justo juiz. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, nada, nada nos separa do amor de Deus. E tome posse porque Deus nos faz nele mais do que vencedores porque Deus nos ama. Deus nos amou, Deus nos ama e Deus prova o Seu amor, provou o Seu amor na cruz do Calvário e prova o Seu amor para com cada um de nós a cada dia, a cada instante, a cada momento que vivemos nesse mundo. E aí, caminhando, a salvação é um ato exclusivo de Deus. Não é mérito nosso. É Deus no Seu amor, na Sua misericórdia quem nos salva. E no Seu ato exclusivo, Ele já fez a parte dEle. Eu digo, Deus já fez a parte dEle. A igreja precisa fazer a sua parte. Como o próprio Paulo escrevendo aos romanos diz, como ouvirão se não tiver quem pregue? Então, nós precisamos fazer a nossa parte, compartilhando das grandezas do Senhor, falando do amor de Deus, apresentando o Evangelho da salvação, o Evangelho que transforma vidas e que tira aqueles que estão caminhando para o inferno para irem caminhando para o céu. E aí, então, eu preciso também entender que Deus não faz acepção, Deus não faz distinção entre pessoas, entre povo, Deus, a salvação veio para todos os homens, a salvação veio para todas as pessoas, mas o bom Deus respeita as nossas escolhas. E aí, então, meus irmãos, finalizando, pensar no Deus que é salvador, o Deus salvador, nesta manhã, é entendermos que a salvação é um presente, presente gracioso do Senhor. E aí, nós iremos agora lá para Efésios, Efésios capítulo 2, versículos 8, 9 e 10, que diz assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. Lembre-se disso, a salvação é um presente, um presente gracioso de Deus, e esse presente de Deus vem pela riqueza da sua misericórdia. Lá em Lamentação capítulo 3 verso 22 diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. A salvação é um presente de Deus, é um dom gratuito de Deus, por causa do grande amor, do imensurável amor que Deus tem por mim, por você, pela sua criação. A salvação é um presente de Deus, porque Deus nos dá vida em Cristo, e deu a vida de Cristo para nos trazer essa salvação. O Senhor Jesus abriu mão da sua glória e habitou entre nós. E é tão interessante que a gente pensa na vida com Cristo, o próprio Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Então, a ressurreição de Cristo nos mostra que na eternidade estaremos com Cristo vivo. Como caminhamos agora? Porque ele prometeu não nos desamparar, não nos abandonar. A salvação pela graça mediante a fé em Cristo nos dá de presente a grande dádiva de morarmos com ele no céu, na eternidade, eternamente. E finalizando, lembrem-se que é pela graça, é pelo presente de Deus que nós somos salvos. E nós somos salvos para fazermos diferença nesse mundo, porque no versículo de número 10 de Efésios capítulo 2, a palavra do Senhor diz, somos parecidos, somos feitos por ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, caminhamos juntos com o Senhor, caminhamos juntos fazendo aquilo que Deus espera que estejamos fazendo. Se vocês tiverem dúvida, duas coisas eu quero chamar a sua atenção agora. Primeiro, tenha sempre um coração grato diante do Senhor. E em segundo lugar, pense de que enquanto estivermos aqui, estamos caminhando com Cristo. E se caminhamos com Cristo, fazemos as coisas que Cristo quer que estejamos fazendo. Lembrem-se disso, Jesus tem te chamado a fazer diferença no mundo em que estamos. Que Deus te abençoe. Deus mais mais ... ... Obrigado.